Que o Senhor possa ser a razão da tua vida, que você possa encontrar o Senhor com motivos suficientes para continuar lutando, vencendo, porque o Senhor te escolheu desde o tempo da sua vida. E nunca se esqueça das palavras que foram ditas a você a respeito do Evangelho, porque se elas chegaram até você, é porque você precisava ouvir e porque o Senhor te ama muito. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti, não há valor em mim, sou contado de barro, pronto a ser quebrado. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atraia o meu coração, atraia o meu coração, és tudo o que mais quero. Atraia o meu coração, atraia o meu coração, posso te tocar. Jesus, tu és minha vida, Jesus, tu és, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti, sem ti, não há valor em mim, sou contado de barro, pronto a ser quebrado. A tua presença é tudo que eu preciso. 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 Atrai o meu coração Eu posso te tocar Eu quero te tocar Eu quero te tocar Tu és o meu tesouro O meu amigo Quem eu desejo Tu és Tu és Tu és O meu Senhor Tu és Eu posso te tocar Sinta a presença do Senhor Posso te tocar Eu quero te tocar Eu posso te tocar No momento que eu te busco Posso te tocar Quando ouço a tua palavra Posso te tocar Quando ouço os meus olhos Posso te tocar Quando ouço os teus feitos Posso te tocar Posso te tocar Posso te tocar Oh, 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 oh Obrigado.